Salve, vamos jogar hoje esse joguinho aqui do celular, Egg Car Egg Car, é um carrinho com ovo em cima e não pode deixar o ovo cair É só isso, não tem segredo, só ir andando Já passou uma foto que eu tô jogando aqui no quintal, tá muito calor dentro de casa, então eu tô jogando aqui no quintal Então vai ter um som ambiente natural aí de passarinho, de barulho de carro, de trator, de cacete a quatro Então foda-se, vamos parar de conversa, vamos jogar logo esse joguinho Mal abriu o jogo, já tem propaganda já, jogo de graça é foda Mal abriu o jogo, já vem aquela propaganda, vamos fechar essa propaganda aqui Esse é o jogo, aumentar um pouquinho o som aqui, Egg Car Não tem nem controle, é de graça o joguinho, isso é baixo, só paga se você tiver dinheiro sobrando aí Se quiser desbloquear os carrinhos e tudo mais O jogo tem aquela musiquinha cativante Tem um efeito sonoro de pegar as moedinhas, quer ver, ó Plim, plim, ó Ah lá, falei É só pra frente e pra trás Saindo e não deixando o ovo cair Eu já joguei um pouquinho ali, ó Aí eu cheguei no 71 com muito sofrimento porque eu sou foda, né E indo pra frente Vamos ver se eu passo o meu recorde ali, ó Vamos ver se eu passo o meu recorde ali Só indo na manha Tem que descer na moral, ó Descer na banguela Comecei mal já, comecei mal Vamos começar de novo Propaganda Venda e locação de imóvel Rapaz, se eu tivesse dinheiro pra... Comprar um imóvel desse eu não tava jogando esse joguinho aqui não, ó Vamos lá Só ir na moral, só ir na moral Só ir pra frente Eu tenho outro método também que é ir... É ir na loucura, ir na insanidade mental Você vai acelerando e seja o que Deus quiser Mas às vezes ele passa numa lombada e não dá certo Esse joguinho aqui você acha lá na... Na Play Store lá Então se você quiser jogar aí Testar a sua habilidade É só baixar Se quiser passar raiva também baixa Porque essa parte é foda Nossa, o cara é malo, é verdade Vou quebrar o recorde, o cara manja Se quiser testar a sua habilidade e passar raiva É só baixar esse joguinho aqui Porque dá um pouquinho de raiva também Enquanto você não consegue seus objetivos Na sua vida, né Ai, velho Vai, acelera, velho Tem uma... Ah, não Eu nem vi quanto que eu fiz, eu bati o recorde Não bati Tô vendo que pra conseguir 71 vai ser difícil Olha, passou um passarinho bonito ali agora no céu Isso, fica olhando um passarinho e quebra ovo Liga a Europa, Fox Play É propaganda de tudo isso aqui Daqui a pouco vai aparecer uma propaganda top term aqui Não duvido nada não Não é verdade? É isso mesmo, Cristina Com o ômega 3 Melhora a memória Concentração E o frete grátis Isso mesmo Vamos lá Tem uma musiquinha ambiente, mas ela é muito baixa, então não sei se vocês estão escutando aí Você vê que é um joguinho simples Olha o cenáriozinho lá no fundo É simples, mas é bonito, ó E o que que é o joguinho? Olha, o joguinho é você deixar o ovo cair e tomar no cu e ficar puto Vamos lá O joguinho é só você ir andando com o carrinho Controlando na moral Controlando na moral, passando a lombadinha E vamos lá Aí, ó Aí, ó Aí, ó Vai, vai Caiu Ai, bosta Ei, borrosta Tenta de novo, vai Pegue, cara, hein Só procurar aí No seu celular E jogar aí Vamos ver se bate o meu recorde aí 71 até agora Mas vou conseguir mais Eu tenho fé que vou Vou Conseguir quebrar mais 200 ovos De novo esse imóvel Eu não tenho dinheiro pra comprar esse aqui, não A musiquinha sempre é uma música também É aquela musiquinha que no começo Ai, 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 ai É aquela musiquinha que no começo É bacana, animadinha Depois vira Música maldita que você não aguenta mais escutar Mas vamos lá Ó, agora eu vou, hein Agora eu vou na concentração na categoria e na habilidade É só Pisando no acelerador e na embreagem aqui, ó Acelerador e embreagem Só controlando, ó Só controlando Vou entregar esse ovo pro destinatário aqui, ó É foda O ovo fica de pé Às vezes é foda, cara Vamos lá Aí, essa parte é Trágica Trágico Trágico Essa parte é complicada, morrinha Você tem que descer com cuidado Mas na metade você tem que acelerar Pro ovo não cair pra frente É, esse aqui é Jogo de estratégia, rapaz Jogo de estratégia E eu vou jogar só joguinho simples assim Não tenho muita paciência pra jogar jogo Jogo muito Cheio de frescura Jogo muito Grande, muito complexo Só nesse joguinho assim, ó Isso, ó Esse joguinho de ser Super simples É muito fácil, ó Você tá vendo que Não consegue catar o ovo pra começar a andar O jogo é só joguinho simples assim Geralmente é de celular Um joguinho bacana Que você passa uma raiva Mas um joguinho bacana Olha, mas Eu vou equilibrando O ovo no capô Porque eu sou foda E aí sempre que eu descobrir Algum joguinho aí Eu vou estar jogando E vou postar aqui o vídeo Quando eu der A vocês vão me fudendo E passando raiva Essas desgraças aqui Porra O ovo só cai Eu não consigo Mas Eu tava Eu tava melhor nesse jogo Eu tava melhor Eu tava melhor O que não tem segredo É só ir andando Só ir andando Só ir andando Frente, 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 frente Lá, lá Eu passo a 71 agora Fica só vendo Vou Com certeza Já passei Eu vou mudar de tática Essa tática não tá dando certo Eu tô com a... Ó, tem outra tática Que eu falei antes É acelerando Sem medo da morte A vida louca Isso, vai longe Vai longe Sai fora Essa propaganda Toda hora Nem pra mudar A propaganda Ó, vou jogar mais Duas vezes Certo Que já Não dá não Foi só mais pra mostrar O joguinho mesmo Depois eu vou jogar Passando o record Pra vocês verem Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Agora vou concentrar Não vou nem ficar falando Agora, 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 agora Parou, analisou Foi, acelerou, rezou Tomando com ele A última vez aqui agora, então Vamos ver se eu consigo passar agora O recordinho Agora vou jogar Vou jogar na manha aqui, ó Pra encerrar com chave de ouro Vamos lá Opa Deu uma travadinha Eu segurei ali, ó Segurei no break O carrinho Vamos, vamos Vamos Só não entendo Por que que esse ovinho Ele já vem trincado Ele já entrega o ovinho Trincado pra você No começo Assim quebra mesmo, né? Opa, opa Calma Vamos analisar aqui O morrinho É só ir na manha Dar uma aceleradinha E controlar É um É dois É três E vai 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 de bico no chão Propaganda Pra ajudar Propaganda Só de raiva Dessa Raiva Dessa propaganda Eu vou jogar mais uma vez Essa é a última Agora Agora é a última Agora é É a última de verdade Oficial Agora Vamos só mais essa Aí já deu por hoje Quando eu for jogar de novo Eu gravo de novo Depois se eu for jogar outro Jogo também Eu gravo É isso aí Vamos lá Vamos passar nessa Eu vou Vou passar nessa última Pra ficar bonito Pra Pra terminar bonito Ó Fica vendo o som Só na Só na mãe Não, já cheguei aqui Pera aí Pera aí Pera aí Com calma É acelerou Acelerou Controlou Desceu Pegou Sucesso Ó É um É dois É três Ó Não dá Não dá Não dá Eu ia jogar mais uma Não vou não Senão eu fico jogando aqui Sem parar Por enquanto é isso Então Por hoje é isso Quando eu for jogar de novo Eu gravo de novo aí Valeu É nóis Valeu Falou Engasguei Quase morri aqui Ah Caralho Arrasão Um Exiga Cântico 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 Existência